De Rosa a peito na roda Dei bailando que a rosa se desfolhou Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Oh, roseira, roseirinha Roseira do meu jardim Oh, roseira, roseirinha Roseira do meu jardim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas